Milagres, milagres, milagres Milagres, viverei milagres Cantarei milagres, porque só Tu és O Deus de milagres, porque só Deus fez Porque só Deus faz, só Deus faz milagres Milagres, viverei milagres Cantarei milagres, porque só Tu és O Deus de milagres, porque só Deus fez Porque só Deus faz, só Deus faz milagres Jesus caminhava em meio à multidão Estava ali à beira do caminho, é então A mulher que há doze anos padecia de uma hemorragia Como ela sofria, gastou tudo o que tinha com a medicina Mas soube que naquele dia passaria O todo poderoso homem de Nazaré Então usou Sua fé Tocou nas vestes de Jesus E o milagre aconteceu O que a medicina já desenganou Tocou, tocou nas vestes de Jesus E o milagre aconteceu Milagre aconteceu Milagres, viverei milagres Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Entrou com os discípulos lá em Naim Se deparou com o funeral e uma mulher que ali Havia enterrado o seu marido E agora o seu filho No cemitério a cova pronta já estava E os coveiros prontos para enterrar e fazer Não sabiam que o enterro naquele dia Não, não iria acontecer Jesus o funeral mandou parar Tocou o esquivinho Morto mandou levantar O jovem ali Jesus ressuscitou E a multidão vendo aquilo começou 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 Glorificar Glorificar Milagres Viverei Milagres Cantarei Milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Milagres Só Deus faz Milagres Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados Laço de morte Laço de morte Cai por terra agora Toda enfermidade Cai por terra agora Toda maldição foi quebrada lá na cruz Receba o teu milagre agora em nome de Jesus Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados Laço de morte Toda enfermidade Cai por terra agora Toda maldição foi quebrada lá na cruz Receba o teu milagre Receba o teu milagre Receba o teu milagre Receba o teu milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Milagres Viverei milagres Cantarei milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Milagres Viverei milagres Milagres Viverei milagres Milagres Viverei milagres Eu cantarei milagres Tantarei miladies Miladies Tantarei miladies Tantarei miladies Miladies Miladies